Hoje eu vou falar pra vocês a prática que eu faço, que dá muito certo pra mim, que transformou a minha vida em todos os aspectos e continua transformando, porque eu tô tendo resultados louváveis, louváveis. E eu só agradeço a Deus por tudo. Primeiramente, Deus em nossas vidas. Isso é muito importante, porque tudo que vem é Dele. Então, eu faço essa prática ao acordar. Eu fico em silêncio, com meus olhos ainda fechados, mas super consciente e tranquila. Por que eu faço pela manhã? Porque quando eu faço pela manhã, eu vejo que o impacto é profundamente positivo na minha vida. Mesmo que a gente esteja vivenciando momentos desafiadores, momentos que a gente não gostaria de vivenciar, porque é uma forma de a gente se conectar, é uma forma que eu me conecto, mas diretamente com Deus. É uma forma, gente, que é difícil até explicar, porque eu fico tão relaxada, com meu ser relaxado, fico tranquila. É uma alegria que vem do coração de impressionar, por causa dessa prática que eu vou falar pra vocês. que é a prática da gratidão, a forma que eu faço, porque tem pessoas, no vídeo anterior eu mostrei pra vocês como fazer a prática da gratidão pra gente conquistar aquilo que queremos, né? Agradecer pelo aquilo que não vemos, mas já recebemos. E hoje eu vou fazer, mostrar pra vocês como eu faço essa prática, que é incrível. Primeiro que o benefício da gratidão, ela promove um estado mental positivo, reduz o estresse e a ansiedade, melhora o nosso sono, aumenta a nossa resiliência, ou seja, a gente começa a olhar os problemas com mais tranquilidade, com mais leveza, sabedoria e equilíbrio. para passar por todo aquele momento. E a calma, gente, e muito, porque quando a gente acorda, a gente tá ali tão bem, né? Tá tão tranquila, vem aquelas coisas tão boas, aquele sentimento, as emoções da nossa vida, do nosso dia a dia, e a gente só pensa coisas boas. Então, é muito importante fazer a gratidão. Se você puder fazer ao acordar, eu recomendo, porque é do jeito que eu estou fazendo. Melhora o sono, você quando, sabe, faz a gratidão. acalma a nossa mente. E a gente estabelece um hábito constante de praticar a gratidão. se você faz todos os dias, você vai sentir falta disso. Você vai querer continuar fazendo, e o dia que, sabe, se você tiver alguma coisa para fazer pela manhã, se acorde mais cedo. Se conecte ali. Você sente, inclusive, a presença de Deus na tua vida. porque é através dele que nós recebemos todas as bênçãos. Mas é importante eu falar para vocês que não é só ao acordar que a prática da gratidão dá certo. Não. Procure fazer que cada pessoa tem um ritmo diferente, né? Procure fazer naquele momento, naquela hora em que você se sente melhor, em que você está bem disposto ou disposta, que você sente que vai fluir de forma positiva as emoções na tua vida. É muito importante que você tenha esse sentimento de gratidão e entender o porquê da tua existência. Isso é muito importante. Porque a gratidão, ela nos leva a esse entendimento. Com certeza, você vai entender. Eu não tenho dúvida disso. Então, eu vou falar para vocês como eu faço quando eu acordo. Eu, com os olhos fechados, primeira coisa que eu faço, sou grata por dormir bem e acordar bem. Sou grata pela cama e o travesseiro que me proporciona uma noite maravilhosa de som. sou grata pelo lençol que me cobre. Sou grata pelo meu ar condicionado. Sou grata por toda essa estrutura que está aqui no meu quarto. Sou grata por ter um quarto tão acolhedor que me faz tão feliz. Sou grata pela minha vida. Sou grata pela minha saúde. Sou grata pela minha família. pela família que eu tenho que é tão maravilhosa. Sou grata pelos filhos maravilhosos que eu tenho. Por se preocuparem comigo, por estarem ali sempre presente em qualquer momento. Sou grata pela minha prosperidade. Sou grata pela minha abundância financeira. financeira. Sou grata por realizar meus projetos. Sou grata por ter recurso financeiro. E você vai sou grata pelo dia maravilhoso. Sou grata porque hoje eu sei que vai ser mais um dia maravilhoso, um dia de bênçãos, um dia de prosperidade, um dia de muitas bênçãos na minha vida, na vida da minha família. E você que trabalha da gratidão, você começa a sentir uma emoção, um sentimento de empatia com o teu próximo. Você começa a entender melhor as pessoas porque Deus te dá esse entendimento. Essa conexão, gente, é uma conexão maravilhosa. Não tem outra explicação. Experimente, faça isso. Se você tem condições de fazer pela manhã, quem sabe você seja uma pessoa igual a mim, que eu não sou a única no mundo, que eu me conecto melhor ao acordar. Veja o que tem de fazer para você se encaixar nesse momento. Se tiver o filho para fazer comidinha, ou fazer o café do marido de manhã, acorde mais cedo e fique ali e ninguém vai nem perceber. Fique na sua tranquilidade e faça que você vai ver sua vida transformar em todos os aspectos, tanto tua vida pessoal, como tua saúde mental, tua saúde física, tua prosperidade financeira, porque vai aparecer tantas coisas boas que você vai se surpreender, gente. É que a gratidão é um sentimento poderoso para transformar a nossa vida. Acredite nisso. Ele transforma, a prática, essa prática transforma tanto a tua vida que você chega a se surpreender e a ficar como assim, o que está acontecendo? Meu Deus, eu, gente, eu, sempre que eu, que está no meu coração, eu me ajoelho e sou grata a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. A gratidão te faz ver até aquelas situações difíceis que você está passando te faz entender, compreender por que você está vivendo aquele momento. E você vai perceber que esses momentos desafiadores, momentos que você não queria passar, está transformando a tua vida. Você vai entender tudo isso aí. Porque com a gratidão Deus amplia nossa percepção e clareia a nossa mente. Você pode ter certeza disso. É, inspira humildade, sabe, com a gente, inspira o amor, né, como eu falei, empatia pelo próximo. Começamos a ver as pessoas de forma diferente. Faça isso. Eu te desafio a fazer isso e deixar aqui teus comentários. Como é que você está se sentindo? Mas faça com gratidão de fato que venha do teu coração. porque você vai se conectar. Que Deus nos abençoe, realize os nossos sonhos, nossos projetos, nos dê muita saúde, prosperidade financeira e traga a todos as maravilhas que ele já fez pra nós. cria isso a realidade que você pode. Viva melhor. Um grande beijo e até o próximo vídeo. que o tchau, 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 tchau. Abertura